Música Oh que magia, vem, que magia, que magia, já vem sol, já é verão, a beleza do calor que ilumina, revela o novo dia, água, praia e mar, eu sei que vão te conquistar, A fortuna chegando, eu tô mostrando que é preciso ver, vamos todo mundo, 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 meu coração calou, a gelada fria, ficou a cidade, se derrubou lá fora, que felicidade, vem, vem pra cá, Olha o meu amor, vai chegar, venha comigo, na brincadeira, de ser feliz a noite, vem, vem pra cá, vem pra cá, vamos todo mundo, vem comigo, na brincadeira, de ser feliz a noite, vem, vem pra cá, Amém. Amém.